E aí pessoal, mais um videozinho aqui, eu vou trocar umas lâmpadas aqui da Mercedes Eu queria trocar do painel, porque do painel tá queimada uma, são só duas né, e uma tá queimada E eu ia trocar a lâmpada e colocar LED, que é mais forte e clareia melhor né Isso aí, dei uma limpezinha do carro Mas o painel aí ele, nessa parte aqui tem uma luz e pra cá tem uma outra luz Hoje é terça-feira dia 3 de novembro de 2015 Tô aqui só filmando o carro aqui, limpei por fora, porque tinha chovido Então tá aí, eu tenho que lavar o carro tudo de novo, só tirei poeira só A calotinha continua branca Então é isso aí, tô aqui com o carro aqui, fazendo o vídeo Vou ligar uma pra fazer Aí tô aqui filmando aqui o carro Então é isso aí Tem que polir direito, porque tem umas manchas ainda A traseira toda polir já Tá vendo a diferença da traseira Lisinho, lisinho, lisinho Então é isso aí, é só um vídeozinho pra mostrar o carro Aí eu vou ver se eu troco Eu vou ver se eu troco as luzes aqui De bobeira em casa hoje Acabou de trabalhar o trailer aí Notado Chega de coisa Aí eu fui em Denver e não tô em casa Vou arrumar as coisas aqui É isso aí, então valeu Até a próxima Fui